Bem, a reportagem do JRN está aqui, veio novamente aqui falar com o empresário, o coroné, o popular coroné, que inclusive rebateu as críticas da entrevista com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gilvano Lisboa. Estou sabendo também que o senhor já recorreu daquela multa, inclusive já organizou todo o EPI do pessoal. Aí o senhor me falou uma coisa que me chamou a atenção, ele mentiu, o senhor falou, ele mentiu, Salles. Ele mentiu em que termo, coroné? Bom dia. Bom dia, Salles, bom dia, Jornal JR Destaque, que vem aí dando um grande audiência aí, que é o Jornal JR Destaque. Salles, o que eu vou informar aqui é que ele mentiu mesmo, ele mentiu porque ele informou na reportagem anterior que eu assisti, inclusive feita pela matéria feita por você mesmo, que ele informou que eu agredi a moça e também que eu maltratei ela, inclusive ele mentiu na reportagem, porque quem foi agredido aqui fui eu, pela moça do Meio Ambiente, porque ela chegou e informou para mim que iam buscar a multa. Eu falei para ela que realmente podia buscar a multa, que eu estava aqui aguardando ela. Ela me informou que ia pegar a multa para trazer para mim assinar. No momento em que eu falei para ela que quando ela chegasse aqui, eu ia mostrar a ela onde realmente ela tinha que fiscalizar, porque tem tantas coisas para ser fiscalizadas e ela vinha se preocupar com coisas bobas. Nesse momento, eu fui agredido que ela levantou a mão, levantou o dedo na altura do meu rosto, me gritou e momento algum não faltei de respeito com ela. Eu fui ao encontro dela com minhas mãos para trás, bem educado, fui com ela. Eu informei para ela que ela baixasse a mão, que ela me respeitasse. E nisso ela me gritou, até informou que ia trazer polícia para mim. Eu falei para ela que polícia leva para vagabundo e ladrão. Então, Gilvão, eu aguardei alguém vir me procurar, usar a humildade de vir me procurar e ninguém até hoje nunca me procurou. Então, na reportagem anterior, Gilvão Lisboa metiu, metiu informando que tinha prova, que eu agredi a moça. Então, eu tinha duas pessoas aqui, inclusive tinha uma pessoa de alta confiança da situação, que assistiu tudo e viu até onde eu fui. Então, eu falo aqui e seguro. Gilvão Lisboa metiu na reportagem anterior. E também, sabe, aproveitando aqui o espaço também, eu venho falar aqui das estradas que estão em péssima qualidade. O povoado Riachão, hoje, aqui do lado de Glória, é o povoado onde hoje está tendo um destaque enorme. Hoje tem granjas no povoado, tem piscicultura, que está empregando muitos familiares. Então, hoje, o que muitos moradores estão reclamando é dar estrada em péssima qualidade. Também o pessoal vai pegar o peixe, para transportar o peixe. Tem a granja Farre também, que emprega muitos familiares. Vai carregar o ovo ali, o transporte. Corta pneu. Inclusive, semana passada, o colega meu perdeu a mola, que quebrou do caminhão. Então, isso aí gera despesa. Então, vamos pedir aí ao gestor que olhe mais para esse povo. Viu que é um dos lugares onde está dando muito emprego, gerando muito emprego, é o povoado do Riachão. Beleza? E também, vamos falar também dos outros povoados. Também, falta de iluminação aí, no povoado de Cachorro de Azimiro. Também no povoado Olho d'Água dos Coelhos. O pessoal reclama muito da falta de iluminação lá, viu? Beleza, Salles? Então, está aqui meu recado. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.